Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia, na verdade do meu fim de tarde, né? Que já está de tarde, o sol já está indo embora. Já era para não ter gravado já, a casa está limpinha, está vendo? Corta. Então tem aquelas roupas ali que eu peguei do varal, lavei um pouquinho de roupa também. Eu vou gravar um pouquinho para vocês lá em cima, eu vou fazer comidinha hoje no meu fogãozinho a lenha, né? Porque meu marido estava arrumando, agora eu vou usar ele hoje, tá bom? Dei vontade de comer comidinha no fogão a lenha, então bora para o vídeo. Vou pôr vocês um pouquinho aí, que eu vou pegar um panelinho. Vou pôr o feijão no fogo, né? O negócio é ficar em casa, né? Então, vou curtir em casa mesmo, hoje é domingo, né? Fazer uma comidinha no fogão a lenha, cozinhar feijão. Ó, meus amores, meu marido passou um negocinho aqui, ó. Eu coloquei feijão no fogo, agora eu estou ali encendendo roupa. Coloquei um sofá ali, ó. O sofá eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Meu marido está ali, dá oi, amor. Oi. Nós sai que limpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou preparar a janta aqui pra fazer lá em cima, tá? Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o meu marido vai levar lá pra cima, a água do macarrão também. E eu vou fazer frango cozido lá também. Mas eu vou cortar o frango, tá? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já que tem alho, cebola e colorau. Tá bom? Já coloquei a água e coloquei salsinha, tá bom? Agora eu vou tampar pra levar lá pra cima no fogão além, tá bom? Porque aqui, ó, eu preparei aqui. Agora eu vou terminar de fazer lá em cima. Que lindo. Tchau. 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 E vou terminar de fazer a minha jantinha, tá bom? Porque tá escurecendo. Aí vai ficar difícil pra vocês verem, tá bom? Meu marido tá ali, descascando chuchuzinho. Franguinho de cerca, ô maravilha. Eu amo. Olha, eu peguei batatinha pra colocar no frango. Isso aqui é feijão cozido já pra temperar. Então bora lá, né? Isso aqui é as coisas do macarrãozinho. Então bora. Tchau. 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 Oi, meus amores. Hoje é o dia seguinte, né? Meu marido tá ali arrumando a seca. Dá oi, irmão? Não dá, né? Tá arrumando a seca que a seca caiu. E eu vou lavar meus pincéis e vou mostrar pra vocês, tá bom? Tô aqui em cima. Na casa ali embaixo. Aqui é o sofazinho que perguntaram onde tá o sofazinho. Vou ajeitar aqui em cima pra deixar ele aqui em cima, tá bom? Ó, meus amores, eu coloquei pouquinha água. Só pra não molhar esse do lado aqui assim, tá vendo? Aqui já tá tudo rachado já, porque eu não sei. Mas eu vou lavar seca que é aqui e eu não vou molhar não, tá bom? Coloquei um pouquinho de shampoo aqui e bora lá. Aqui já tá tudo rachado já, porque eu não vou molhar não, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha isso, que maravilha de Deus, né? Pena que tá esse vírus aí, tomara que logo isso acabe. Mas tá lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou passar aqui nesse paninho aqui com a camiseta Vou esfregar assim, peraí que eu vou mostrar pra vocês Vou enxergar de novo, ó, água limpinha Vamos lá Agora vou pegar cada um e vou fazer assim, ó Pra tirar o excesso da água E vou juntar as sardinhas Vou juntar as sardas que falam, né, sei lá Juntar pra secar bem juntinho Vamos lá Bom, meus amores, ó Já lavei, já Sequei mais ou menos Olha como que fica Tá bem limpinho, bem gostosinho Lavei bastante Agora vou deixar secar um pouco aqui E amanhã cedo eu coloco no sol Ó, tá tudo bem lavadinho, tá vendo? Coloquei aqui na toalha E aí é só fechar Depois pôr no sol, tá bom? Bom, meus amores Já tá tarde, já tá bem frio também Vou pegar essas cobertinhas Essa sopinha que tá aqui no varal lá em cima também Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Do nosso vinhozinho Do meu fogãozinho a lenha, tá bom? Pra você que é novo aqui, seja bem-vindo Se inscreve no canal pra quem não for inscrito Deixa seu like Comenta, compartilha, tá bom, meus amores? E é isso, tá bom? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau